Belezinha, belezinha! Professor Tiago na área, trazendo a resolução da nossa terceira questão do e-book sobre raciocínio lógico da Banca Fundação La Salle. Caso você queira o material, o link está aí na descrição do vídeo. Questão 3 da Banca Fundação La Salle. Observe a tabela verdade abaixo, parcialmente completa. Então, temos aqui uma tabela verdade que está com alguns valores lógicos. Completando corretamente os 10 espaços em branco da tabela verdade acima, é correto afirmar que serão incluídos 4 valores lógicos verdadeiros, 5 valores lógicos verdadeiros, 6 valores lógicos verdadeiros, 7 ou 8 valores lógicos verdadeiros. Então, vamos completar aqui a nossa tabela. Para completar a tabela, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar aqui o não P. Nós temos aqui a negação da proposição P. Ela está aqui no comecinho, está aí a primeira coluna. Então, vamos fazer a negação. Negação de verdadeiro é falso. Nós já temos aqui um embaixo, que é a negação desse verdadeiro. Negação de falso é verdadeiro. Negação de falso é verdadeiro. Então, já incluímos dois valores lógicos que são verdadeiros. E ele quer que a gente conte quantos a gente vai incluir. Agora, a gente vai fazer aqui o condicional. Esse condicional vai ser feito entre a proposição não P e a proposição Q. Então, o ideal é que a gente pegue os valores lógicos e coloque aqui. Quem é não P? Falso. E a gente vai fazer aqui o condicional com a proposição Q, que é verdadeiro. Então, coloca aqui. Aqui ele já me deu o valor lógico. E eu não vou incluir esse valor lógico aqui. A gente não vai contar com ele. Ele já estava aqui na tabela. Aqui a gente vai ter verdadeiro, então verdadeiro. E aqui vai ser verdadeiro, então falso. Para a gente descobrir aqui qual é o resultado, o que eu vou fazer? Vou construir a tabela verdade de uma proposição condicional. Esquece aqui um pouquinho. Essa tabela aqui é a tabela para a gente fazer a aplicação. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aí, como é a minha base no condicional, que é o sim, então? Vou fazer o seguinte, eu vou estar sempre lembrando dessa linha aqui. Verdadeiro com falso, falso. O restante é todo mundo verdadeiro. E agora eu vou trazer essa ideia para poder aplicar aqui na minha tabela. Vou procurar essa linha aqui. Se existir, eu marco ela. Marquei. Então, significa o quê? Significa que essa daqui vai ser verdadeira, falso com verdadeiro, resulta em verdadeiro. Então, vou colocar apenas um vezinho agora. Verdadeiro com verdadeiro, resultou em verdadeiro. E verdadeiro com falso, resultou em falso. Beleza. Coloquei aqui o valor lógico. Vou fazer da mesma forma. Vou pegar aqui esses resultados e vou fazer agora uma disjunção. Vou trazer esses resultados para cá. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Vou colocar o símbolo do ou, que é a disjunção. E vou pegar aqui os valores de não P. Não P vai ser falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Vou construir a tabela verdade do ou. O ou só tem uma linha falsa, que é a última. O restante é verdadeiro. Então, na minha proposição composta do tipo disjunção, que é o ou, eu tenho que estar atento a essa linha aqui. Falso com falso. Resulta lá em falso. Vou procurar. Se não tiver, o que eu faço? Coloco todo mundo verdadeiro. Note que aqui eu não tenho essa combinação. Falso com falso, usando aqui o ou. Então, todo mundo é verdade. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Bom, aqui nesse caso, tem até uma coisa interessante, tá? Que a banca também cobra. Então, é importante você entender esse conceito. Quando esse resultado aqui, ó, todo mundo é verdade, isso aqui é uma tautologia. Aí, isso aqui cai nos concursos da banca Fundação La Salle. Ela cobra o conceito de tautologia, que é quando você tem na tabela verdade, né, a última coluna, apenas valores verdadeiros. Agora, a gente vai fazer a contagem. A contagem da quantidade de valores verdadeiros que a gente incluiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, foram colocados 8 valores verdadeiros. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Não deixe de baixar esse material. O link está aí na descrição do vídeo. É super importante que você acompanhe as resoluções fazendo, tá? Você escreve aí o que eu estou escrevendo, anota as considerações, que com certeza você vai ter um ganho muito significativo aí nos teus estudos. Vejo você na resolução da questão 4.